Então é resultado ruim. Ah, mas é uma final. Agora, passa lá. Ah, o regional é uma merda. O regional é do caralho. É clássico, é jogo. Que clássico? Não? Tem que rezar pra chegar na final os quatro. Não é rezar, meu. Porque se não der Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, já é uma foda. Eu sei, mas a La Liga, se não for Barcelona, em Real, também é uma merda. Mas eu não tô falando que a La Liga é legal. Não, eu tô dizendo o seguinte. O futebol brasileiro hoje, pra mim, é uma coisa que tá me deixando com uma certa esperança. Vê a Federação Paulista hoje, organizando um campeonato. Ela organizando. Ela montando a transmissão. Ela se organizando e fazendo bem. A Globo teve que inovar, fazer aquela câmera na beira do campo, porque o campeonato paulista começou a fazer isso. Carioca, a UEFA, a UEFA, a UEFA. Ah, porra. A UEFA, peraí, a UEFA há cem anos, ela que transmite, ela que capta as imagens. Tudo bem, mas isso não é uma evolução por nosso futebol. Evolução não. Isso é uma consequência do mercado. A Globo resolveu sair, a Globo não quis mais os estaduais. Entendeu? Eu não tô discutindo isso. Não é isso que eu tô discutindo. Isso pra mim é evolução do futebol, velho. Isso pra mim é evolução. Isso aí é uma necessidade. Entendeu? Não, não é necessidade ser evolução. O campeonato carioca no passado, que eu perdi as contas de pandemia, a gente fica... Eu não me lembro qual foi. Pô, foi transmitir no YouTube. No outro jogo o Flamengo quis cobrar pra assistir. Foi uma puta confusão. Os caras revoltados. Nego descendo o pau. Nego criticando. Quisando quebrar tudo. Ah, meu. Isso aí, isso... Eu não tô discutindo. Eu tô salvando o futebol dentro de campo. Vamos lá. Eu vejo o futebol brasileiro. Pô, vem cá. Uma final de campeonato, São Paulo e Palmeiras. Vai dar audiência? Óbvio. Isso é óbvio. Agora, você vai botar lá São Paulo e... Novo Horizontino. Ah, meu amigo. Mas faz parte, gente. Então, mas não é. Então, a gente se apega... É legal, é legal. Futebol paulista. Pô, paulistão, porra, puta, campeonato. Ah, não tô falando que não é. Guarali, Ponte Preta, porra. Eu peguei meus filhos. Fui pra Itu, levar Corinthians e Ituano. O Santos é o Santos. Agora. É o que é mais legal. Lógico que é. Uma tag que tá evoluindo é uma coisa. Ah, é? Então, deixa eu te perguntar um negócio. Todo mundo hoje reclama do calendário do futebol brasileiro. Todo mundo. Ó, o Vitor Pereira, o português, aí chegou e falou assim, você viu o domingo? Certo. Ô, mas eu não consigo ter um dia pra descansar. Ele, aqui no Brasil, nunca vi isso. O Abel, puxa, mas o quê? Babá, 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 jogador, fala, a gente joga pra caralho. Tem que mudar o calendário. Né? Fizeram uma conta aí que o Liverpool pode ser campeão da Champions com 62 jogos. Aqui o cara vai ser, se for campeão de tudo, 77. Aham. O que você faz pra mudar o calendário? Ué. Qual o campeonato que você tira? Não quero participar. Isso aqui eu boto o time B. Ué. No Paulista não pode. O regulamento não permite. Mas é entre os clubes. Eles têm que decidir. Não, o regulamento não permite. Mas desculpa. O regulamento não permite. Ok, mas o Paulista, pra mim, é um puta campeonato. Então você tira a Copa. Não sei, se eu tô na Libertadores Copa do Brasil. Você tira... Não sei, você tem que... Tira o brasileiro. Bota o time B pra fazer a Copa do Brasil. Não vai tirar o brasileiro. Bota o time B pra fazer a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Você viu quanto que dá de prêmio ganhar uma Copa do Brasil? Você já viu isso? Quanto dá hoje um campeão de Copa do Brasil? Já viu quanto ele vai se chegar até a final? Ah. Fora que dá uma vaga pra Libertadores. Então, ei, qual que a gente tira? É o que ele te perguntou. Infelizmente? Eu colocaria o time B. Mas não pode. Como não pode? Tá no regulamento. O time B não pode pôr. O Palmeiras não pode. Tem até um número, se não me engano, tem um número de quantos jogadores. Você não pode abacalhar o campeonato, velho. Lógico. Ah, foda-se, pôr o time B. Aí depois como é que você quer dar 26x5? Não, mas olha só. Mas pera aí. Aí fode, é verdade. É que assim, eu acredito muito no estadual. Não só do paulista. Eu acredito. Eu acho que a força do regional é a força do local onde você vive. Sim, lógico. São clássicos, são modalidades mata-mata. É uma coisa que o campeonato brasileiro, por exemplo, não tem. Copa do Brasil tem, Libertadores tem, Sul-Americana tem. Mas nem todos os times disputam Libertadores. Pô, hoje no Brasil tem nove, oito brasileiros. Mas dos paulistas, por exemplo. Pô, Corinthians, São Paulo. Carioca, e o Carioca, os Cariocas. Quantos disputam Libertadores? Pô, Flamengo. Tá, e os outros três? Pô, mas os outros três não disputam Libertadores, não. Mas a gente quer ver Flamengo e Vasco que torar o pau. A gente quer ver Flaflor hoje em dia. Eu não sei, eu morei no Rio aí e eu via muito mais rivalidade ultimamente entre Flamengo e Palmeiras do que entre Flamengo e Vasco. Sim. Não, não, porque o Vasco tá passando um momento ruim. Pô, quantos Flaflor eu fui no Maracanã, tinha noventa por cento de torcida do Flamengo? É porque o Flamengo, você pegou o Flamengo no momento bom. Ué. O Flamengo também teve a sua entre safra. Tudo bem, mas você vai lá. Na época do Fluminense, que o Fluminense bombava, enchia Maracanã, ganha, Libertadores, Bombadão, Botafogo também teve Libertadores lá. Na época da Unimed. Hã? Na época da Unimed. Sim, Fluminense... Sim, mas vamos lá. Ah, sai, eu tenho que fazer, eu tenho que falar da... Uhum. Tenho que falar aqui da... Estadual não acaba porque muito time hoje, a única coisa que pode ser campeão é no Estadual. Mas não é bom? Não, não é questão de ser bom ou ruim, você precisa olhar de uma visão macro. Tá discutindo. É, ô Carioca, tô olhando uma visão macro e todo mundo reclama do calendário. Calendário, 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 precisa fazer igual na Europa. Jogo pra caralho. Jogo pra caralho. Você tira qual? É isso que eu tô te perguntando. Qual campeonato? Você tem que tirar o campeonato? Campeonato, Paulinho, já deu dinheiro pros clubes? Não sei. Ué, não sabe? Não. Deu dinheiro, eu sei que deu dinheiro. O estádio, tudo cheio, nos jogos lotados. Isso não quer dizer nada. A audiência no YouTube do caralho, os clubes ganharam muita grana com o Paulista. Isso não quer dizer nada. Ganharam dinheiro. A audiência no YouTube pra caralho não foi pros clubes. Mas é a federação, vai pros clubes. A federação, é o canal do Paulistão. Paulista é a federação. Então, assim, na minha opinião, o Paulista desse ano foi muito bom pros clubes. Deu grana. Isso e dá grana é negócio. O Paulista do ano passado não foi bom? Não, não tô dizendo isso. É que esse... Não, mas o ano passado. Foi bom. Eu gosto do estadual. Eu gosto do Taça Guanabara, Taça Rio. Eu acho salutável o futebol. Eu não consigo entender o regulamento do Campeonato Carioca. É que eu sou botafoguense, caralho. Eu uso uma HP. Eu pego uma HP pra falar, caralho, o cara perde, classifica, o cara ganha, tá fora. Eu não consigo entender o Campeonato Carioca. Não é igual antigamente. E eu adorava o formato antigo da Taça Guanabara, Taça Rio junto aos dois fazia semifinal e final. Eu não consigo ver. Eu não vejo evolução nessas coisas. Te juro, eu não vejo. Tá, mas vamos lá. O que tem de legal do Campeonato Estadual? Sáfes, eu acho do caralho. Sáfes, o Ronaldo no Cruzeiro, o textosterona do Botafogo. Não vou esperar. Mas é uma evolução, pô. Botafogo, desculpa, Botafogo tava as traças e agora... Tem uma esperança, tem uma luz. Nisso eu concordo. Agora, eu prefiro esperar o futuro. Você quer ver um clube que pra mim acho que precisa... Clube de futebol nunca deu lucro. A conta nunca fechou. O Ronaldo comprou o Cruzeiro. O Ronaldo é fudido. O Ronaldo é fudido como jogador, como pessoa. E onde ele põe... Meu, ele pegou uma dívida lítima... Pegou uma pista bonita. Um bi? Ele pegou uma pista bonita ali. O Cruzeiro tá na Série B, cara. Um bi? Por isso que é B. Cara, não tão falando de 100 mil reais de dívida, de um milhão de reais de dívida. Não, é. De 10 milhões de reais de dívida. É um bagulho astronômico. Vai, de 100 milhões de dívida. Porque 100 milhões, você pega lá dois moleques, deu uma luz aí, vendeu... É. Tão falando de um bi. Um bi não... Hã? É pista gigante. Como é que paga? Porque é o seguinte, você tem aqui uma dívida monstro pra você ter que ir pagando. Sim. Em paralelo, o carro precisa andar. Você precisa ter um time. Sim. E aí? E aí? O Cruzeiro tá conduzindo na Série B já? Já tá dois. Então... Vai pro terceiro aí. E agora o que que acontece? Série B nivelou. Porque desde que mudou o negócio da grana na TV, certo? Porque o Corinthians quando caiu, recebia a grana de Série A. Sim. Então... O Corinthians chegava lá contratando Deus e o mundo, caralho, e os outros tadinhos, pequenininhos. Aí mudou. Todo mundo igual. Todo mundo igual, o que acontece? Tá lá. Você acha tudo bom o futebol? Ficou tudo igual. É bom, é bom. Acho bom. O certo era isso mesmo. Isso é bom. Quem vai fazer o time ficar grande é a torcida. A torcida tem que ir no estádio, comprar ingressos, comprar produtos do clube. É isso que vai dar receita no clube. Isso no Brasil não acontece. Não precisa acontecer. No Brasil o torcedor... Isso é bem diferente. No Brasil o torcedor gosta só de ganhar. Eu concordo. O time tá uma merda, ele quer... Aí já vi. Concordo. Ah não, vou cancelar meu sócio torcedor. Esse agora, que o último time que o Cristiano Ronaldo foi, como já... Que ele tá no Manchester. É. Meu, disse que as camisetas do cara, em três horas, gotou tudo. Acabou, não tinha mais pra vender. E agora a torcida tá revoltada. O time tá uma merda. Então, mas quando veio, vendeu a porra toda, acabou e... Os caras vão lá e pau, entendeu? O Manchester United, desde que foi vendido, pra aquele bilionário americano, o Manchester deixou de ser o Manchester. E o torcedor... O PSG também. O PSG também... Ah, mas aí é outra coisa, né? Ali... Porra, muito dinheiro, hein? Ah, tudo bem. Muito dinheiro. E não consegue... O cara que abre a torneira, sai água preta. Entendeu? O cara é um bi a mais, um bi a menos. Aquilo pra ele é um status, é um... Não é um business, cara. Ah, eu sou o gano, é. O cara que oferece 45 milhões de reais por mês pro Mbappé... Caralho. É um pouquinho de dinheiro. É um avião. Ele dá um avião. 267 milhões líquido por temporada de salário. Que pariu. Ah, porque o cara abre a água lá e tá preta. E mesmo assim não consegue ganhar uma Champions League. Caralho, 267 milhões por ano por parada. O Manchester City anunciou hoje o Haaland. Tá bom ou não? Anunciou o Haaland. Aham. O Haaland hoje é o maior salário do mundo. Quanto vai ganhar? O Haaland. Aí volta naquilo que eu te falei. O maior salário do mundo hoje é de um menino norueguês. Ele é norueguês. Me fala um jogador norueguês que você lembra. Puta, que craque. É, esse é bom. Não tem... Fala aí, mas esses são raios. Como teve o raios. Não são mais raios. Não são mais raios. Sempre teve o Romeno que jogava pra caralho. Não, mas o... Sempre teve um cara de um país fora do futebol que brilhava. Não são mais raios, cara. Um croato jogava pra caralho. É um egípcio aqui. Então. Mas não são raios, são ídolos. São caras hoje que fazem o negócio acontecer. Não, mas o futebol norueguês é foda. Mas ele não joga na Noruega. Porra, mas ele não é norueguês? Mas ele joga na Alemanha a vida inteira. Ah, mas isso é raio. Deixa eu dar um... Ah, ele não tem... Ele não tem argumento, você vê? Eu vou falar o que o Elos falou ontem pro Cicinho, pro mano. Ô, vou comer uma sopa de letrinha só pra cagar argumento pra você. Deixa eu dar uma dica boa pra quem tá do outro lado, né, Boleta? Dica espetacular. Olha só, é muito importante pra você que tá do outro lado aí assistindo o Ticaracati Cash. Você pode mudar a sua vida. De Marcos, que ele não vai dizer como, né, Marcos? Pode. Não tá... Pô, preciso trabalhar, preciso fazer um negócio legal na minha vida e tal. Amigo, tá sem dinheiro, certo? Você não precisa usar dinheiro agora. Ok? Contra a tua tela. Kenzie Academy, como o Carioca fala, é a profissão do presente já, não é do futuro. É do presente. Você vai fazer o curso 12 meses, vai virar programador. É isso aí. Certo? Aí fala, mas eu não tenho dinheiro, não precisa ter dinheiro, você não vai gastar nada agora. Se formou, começou a trabalhar. Quando você estiver ganhando a partir de 3 mil reais ou mais, você começa a pagar o curso. Agora, a pergunta que não quer calar, Boleta, qual é a taxa de empregabilidade da Kenzie pra você que fez um ano? Vai se formar mercado de trabalho, qual é a empregabilidade? Tá formado 98% dos... Quantos, tu? 98% dos alunos formados, emprego garantido. Então, entra aí, tá de...